Bora dar um up no seu notebook? Bem, eu vou fazer isso agora com o meu. Comprei esse SSD na terabyte, chegou muito rápido, vou até deixar o link dele aí na descrição e eu vou upar o meu Dell G15, essa máquina aqui que já tem um upgrade que eu fiz de memória RAM, deixando ele com 16GB e agora vou colocar mais um SSD, esse aqui que está em promoção na terabyte e ele é o WD Green 480GB de armazenamento SN350 com 2.4GB. 700MB de leitura, é top para você colocar aí, ele vai ficar como minha partição no meu Dell G15. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou abrir, como é que eu vou colocar, então vai seguindo aí e se tiver alguma dúvida, coloca na caixa de comentário que eu respondo e também vejo os links da descrição que eu vou deixar logo aqui abaixo do vídeo, vamos lá? Bem, o que eu fiz primeiro vai ser o que? Como eu tenho uma mesa de vidro aqui, eu coloquei um pano embaixo, desliguei o notebook, ele está desligado, vou utilizar esta ferramenta aqui, para quem tem esse kit e vai saber qual é a chave que eu vou utilizar, é essa chave Philips, a maior que tem para abrir os parafusos atrás, se tiver alguma sujeira eu vou usar o pincel, aqui um pano da própria Dell para fazer alguma limpeza se eu precisar, e é isso, e a gente vai virar aqui o notebook, eu vou começar a abrir, vou acelerar o vídeo e aí vocês vão ver como é que abre, é muito simples. No Dell G15 nós temos 3 parafusos na esquerda, 3 na direita e mais 2 aqui embaixo, ele tem um tipo de abertura aqui que é bem peculiar, eu recomendo você começar a abrir do fundo para frente, por quê? Quando você abrir os parafusos aqui da frente, ele vai dar uma abertura aqui que vai facilitar você puxar a tampa, a tampa você tem que puxar com delicadeza, caso você queira uma facilidade nesse puxar da tampa, você pode utilizar uma coisa que eu utilizei também no meu outro notebook, que é esse notebook Asus aqui, em que eu abri ele com um cartão, simplesmente você coloca o cartão na lateral dele e vai passando assim que você vai abrindo tranquilamente, tá? Caso você tenha algum receio aí. Então bora lá, vou abrir agora os parafusos. Assim que você tira esses dois aqui da frente, você já ouve alguns estalos que é ele soltando. Como eu falei, ao você desapertar esse parafuso aqui, já tem uma abertura aqui que vai facilitar você abrir toda a carcaça. Ó, então como teve a aberturinha aqui, ó, eu passei o cartão aqui e já abri a outra parte aqui, já tá vendo que tá bem solto, ó. Aí é só você soltando o restante da carcaça. Ó, já abri aqui também desse lado, a gente vai tentar passar aqui. Pronto, aí eu passei o cartão até onde deu, dei só uma aberturinha aqui e já fui puxando. Aí, ó, ele já abre o resto todinho, você não precisa passar o cartão em tudo. E aqui tá ele aberto, tá? Vamos separar aqui, depois a gente vai fazer a limpeza dessa outra parte. Então, aqui tá o nosso notebook aberto. Evite de pegar na placa-mãe, tente não tocar nela. E a gente vai desconectar esse cabo-flete aqui que é da bateria. E o nosso SSD, ele vai ser colocado aqui. A gente vai tirar a bateria. Você vai pegar nessa fita que tá aqui, de um lado e de outro, ela já foi feita pra isso. E você vai segurar a fita dos dois lados e puxar pra trás. Eu não tô me sentindo muito confiante em puxar isso aqui não, tá? Tô achando um pouquinho sensível ele preso aqui. Então, eu vou arriscar e vou deixar. Mas o recomendado é retirar esse cabo. No caso aqui, eu vou tentar não tocar em nada. Eu vou só tirar mesmo essa parte aqui. Toma cuidado pra não deixar os parafusos cair embaixo da placa-mãe. Tiramos os dois. E aqui a gente tira essa placa aqui. Que tem até um thermal pad pra colocar no SSD, caso você coloque um parecido com o que já vem. E aí a gente tem essa travinha aqui. Como a gente tem um SSD 2280, não é do mesmo tamanho desse daqui. A gente vai ter que tirar essa travinha aqui pra colocar ela pra cá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar desse lado aqui e empurrar ele no sentido contrário dessa flechinha daqui. Então, eu vou empurrar aqui. Ele é bem duro. Então, toma cuidado quando você estiver empurrando. Pronto. Tirei aqui, ó. E aí, esse daqui você vai colocar aqui e empurrar ele no sentido contrário. Você vai encaixar ele aqui embaixo, ó. E puxa ele. Pronto. Puxou, ele já encaixa. Agora a gente vai partir pra parte de tirar esse CD da caixa. Agora você vai ter que ver a posição dessa abertura que tem aqui, pra colocar ele na mesma abertura que tem na sua placa-mãe. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó. A abertura tá pro outro lado. Então, eu vou virar. Essa parte vai ficar pra cima. Aqui, se você quiser, você pode comprar um dissipador com termo pad pra encaixar em cima e colocar aqui. Vou até deixar o link aí na descrição pra vocês darem um observado. E aí, aqui é simples. É só encaixar. Você coloca aqui na mesma direção e empurra um pouquinho. Pronto. Aqui já encaixei. E agora é só você ajustar aqui com o suporte que tá aqui. Pronto. Colocou aqui, ó. Já ficou certinho. Já encaixou. Não precisa forçar nem nada. Agora a gente vai pegar um dos parafusos que a gente tirou a primeira plaquinha. Essa daqui. Pra encaixar aqui. E nesse momento, tome cuidado. Se você tiver uma chave-file com imã, use ela. Porque é muito fácil agora o parafuso rodar e cair. Eu vou tentar colocar sem deixar de cair. Então, coloquei o parafuso aqui. Vou rodar suavemente. Não precisa sair apertando. É só pra ele ter uma base pra tá segurando ele aqui. Pra ele não ficar sambando. Vocês podem tá perguntando. Não é melhor usar com termo pad? Porque vai esquentar. Esquentar. Todo SSD M.2 esquenta. Tem um termo pad? Sim. É uma boa. Mas caso você não tenha, isso não vai destruir o seu SSD. Ele vai ter a mesma duração que ele teria. Só que se aquecer demais. Mais de 80 graus e tal. Vai diminuir um pouco a vida útil dele. Bem, aqui eu já tô com o Windows. Só fiz ligar o computador. Não entrei em BIOS nem nada. E aqui é que a gente vai ver se a mágica aconteceu. O que é que a gente vai fazer? Vamos aqui no símbolo do Windows. Windows 11. Vou clicar com o botão direito. Vou até gerenciamento do computador. Vai abrir uma nova caixa. Aqui a gente vai em gerenciamento de disco. Nessa parte você vai ver aqui. Você deve inicializar um disco para que o gerenciador de discos lógicos possa acessá-lo. Você deixa marcado em GPT. Mesmo como tá aqui. Clica OK. E você vai ver a sua outra unidade aqui. Só que como não tá atribuído nenhuma letra a ela. A gente vai fazer isso agora. A gente vai clicar aqui nela. Com o botão esquerdo. Depois com o direito. E colocar novo volume simples. Clicou. Agora a gente vai avançar. Tá aqui a quantidade de espaço que você tem. Vai clicar em avançar. Próximo. Avançar. Já atribuiu uma letra D ali pra mim. Tá ótimo. NTFS pra pegar todo o armazenamento dele. Bota concluir. Ele já foi alocado. E já tá aqui aberto. Pronto. Nós temos uma partição nova. Olha aqui ó. Essa aqui é o nosso novo volume. Você pode pegar e renomear apertando com o botão direito. Se quiser. Aqui em mostrar mais opções. E você tem aqui ó. Pra renomear. E já está pronto. O nosso novo SSD. Colocando mais armazenamento. Links na descrição. Vou também deixar o link desse Dell G15. Que tem a 3050. Ryzen 5 5600H. Ótimo notebook da Dell. Recomendadíssimo. Dá pra jogar. Dá pra fazer edição de vídeo. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. Espero que você tenha gostado. Vou deixar mais dois vídeos aí no card final. Um mostrando esse carinha aqui. Que é o ASUS. Que é um ASUS de 2016. Que eu comprei em Portugal. Que eu fiz também um monte de upgrades nele. Ele tá top aqui. E tem um outro também. De um amigo meu. Que eu fiz de um Lenovo. Qualquer coisa. Peça um auxílio a Dell. Que eles te atendem pelo chat. Tranquilamente. Pelo Dell Support Assistant. Fica por aqui. Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Qualquer dúvida. Comenta aí embaixo. E deixa o like. 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 O que é isso?